E aí, calma aí. Ó, daqui a pouquinho, hein? O programa é do Brian. Não saia daí. Caraca, galera. Espero que tá por vir aí, meu camarada. Seu o melhor que nasceu. Muito obrigado pela sua participação. Tcharam! Olá, aqui quem fala é o Brian Magnate. Ó, hoje eu tô aqui imperdível. Depois de ter bastante moral no Facebook, esse rapaz chamou a atenção da equipe da TV interior pra estar visitando ele em sua casa. Eu tô falando dele. Ladies and gentlemen, please welcome. Claro, né? O nosso querido MC Paul Bell, um cara artista aqui da cidade de Cordeiro. Um cara fenomenal e excelente compositor. Então, você vai conferir a partir de agora o trabalho dele, tá? Rumo aos Let's Go, galera. E, claro, pra mim, é uma honra terrível chegar aqui na casa dele, tá vendo? Casarão, mansão, rapaz. O cara é MC da dinheiro. Até eu vou ser MC. Segura o tchan aí, cara. Ó, e a pedido de vocês aí, amigo do nosso amigo MC Paul Bell, vamos falar com ele agora, né? Claro, eu quis dizer Paul Bell MC, tá, gente? Porque MC Paul Bell, Paul Bell MC tá na mesma coisa, mas o cara é muito talentoso. E eu vou tentar te chamar aqui alguém, ver se alguém me atende aqui. Será que tem alguém pra me atender? Ó, o próprio Paul Bell MC vem me atender. A câmera, por isso, como é que você tá, fera? Que honra. Muito obrigado por você recepcionar a nossa equipe em sua casa. Olha, se dá vontade aí. Opa, com certeza. Aqui é o espacinho das gravações. Ó, vou mostrar pra vocês aqui com exclusividade. Vamos fechar a porta aqui pra ficar bem mais à vontade. O cantinho do nosso querido Paul Bell MC. Excelente. Aqui é que saem as gravações, aqui que acontece tudo. Vou botar essa mochila aqui no chão. Aqui é basicamente onde eu crio as batidas, as coisas principais, as capas. Um é responsável pela gravação do áudio, o outro pela edição da batida, no caso a beat. E assim começa o princípio daqui, né? Aqui é o centro. Ô, Paul Bell, agora fala pra gente. Você, além de compor, né? Que você é compositor e cantor, você mesmo produz as suas músicas? Sim, da arte até a mixagem, masterização, tudo. Divulgação, tudo, sou eu. Agora, qual é o tempo de carreira que o Paul Bell MC já tem? Já vem de uma trajetória já longa? Ou você simplesmente falou assim, não, acabei meus estudos, agora eu vou viver de músico. Como é que é? Eu comecei, cara, com 15 anos. Eu tinha 15 por 16 e eu tô fazendo no meu terceiro ano de... Vamos virar pra cá, que a produção precisa saber disso. Então, você começou quando? Eu tinha dos 15 pros 16, quando eu escutei uma banda chamada 30 a 30, que eu falei assim, nossa, rap, eu já escutava antes, só que foi o tipo de mensagem que me cativou, digamos assim, entendeu? E eu falei assim, bom, eu preciso fazer isso. E eu tô no meu terceiro ano, no caso. E amei, me apaixonei, não tem como, né? Rap é ritmo e poesia, e essa coisa me identifica demais. Agora, algo muito interessante que o rap, principalmente os excelentes poetas, vejo vocês como os poetas, porque hoje em dia temos aí o funk, temos diversos tipos de música, mas só que a música nacional brasileira, ela reduziu muito. Hoje ela é mais vista assim como ritmista do que qualidade de letra. O que leva vocês, MC e rappers, a fazer uma letra com tanta bagagem, tanto conteúdo? O que passa na mente de vocês? Olha, eu acho que é mais da personalidade, da identidade da pessoa. Por exemplo, eu gosto muito de uma batida com grave, só que ao mesmo tempo eu não gosto de escutar uma música vazia, entendeu? E eu tento fazer isso, botar a minha identidade na minha música. Ou seja, letras que você pode refletir, tanto no momento de bad, nos mais momentos, ou nos bons momentos. Eu tento me espelhar nisso daí e fazer a minha música do melhor jeito possível. Então, eu já te acompanhei algumas vezes, você cantando no Facebook com alguns colegas seus, né? Você também gosta de andar de skate, não é verdade? Fala pra gente um pouco da vida pessoal, daqui a pouco a gente retorna pra área musical. Ah, cara, adoro andar de skate, não tem como, primeira paixão, futebol, tocar violão. Adoro a minha cidade, por exemplo, que é cheia de pico, murros que tem vistas maravilhosas. Adoro curtir isso, não tem como. Então, o meu lazer é isso. Falou que é esporte, falou que é música, você tá envolvido. Estou envolvido, de todas as formas. Então, resumindo tudo, você tem quanto tempo de carreira, fechando tudo aí, você se dedicou, assim, não, eu posso dizer que eu tenho 5, tenho 10, tenho 20. Gente, quanto tempo o Paul Bell MC tem de história, de trajetória? Três anos. Três anos. Três anos. Mas parece que já são 20 anos. Sim, sim, parece. Esses três anos me dedicando ao máximo, entendeu? E pra mim já é mais de, já é 30, digamos assim, não são três. Ah, agora, Paul Bell, eu vou fazer o seguinte. Eu quero ouvir, você tem como fazer alguma coisa pra gente aqui, a Vera? Pra gente ouvir você cantando, o que você puder, porque os telespectadores querem ouvir com exclusividade, pelo menos que seja uma palinha, alguma coisa, pra transmitir lá. Vou falar assim, não, Bre, tá muito formal a entrevista, então a gente vai mostrar pra vocês com exclusividade aqui o nosso querido Paul Bell MC. Ó, o cara é fera. E o mais interessante de nós estarmos aqui, o cara, além de ter uma humildade excelente, o cara transmite um algo bom, né? Isso é bacana, isso é bacana. Tem como mostrar alguma coisa pra gente? Posso sim, cara. Eu vou mostrar, então, como eu faço alguma das mixagens. Olha, ele faz questão de mostrar aqui pra gente com exclusividade as mixagens, né? Aí, do trabalho dele. Aí, por exemplo, eu uso certos tipos de plugues, no caso, são materiais que fazem sons. Olha, por exemplo, esse daqui é assim, ó. Ó, esse daqui eu uso particularmente, eu fiz uma música com a Carla Sul. Sim. Aí eu fiz essa batida e mandei pra ela, a gente trocou ideia sobre o que poderia ser. Então você ainda produziu uma música da cantora da região também, Carla Sul. Sim, sim, chamei ela pra fazer uma participação numa música minha. É mesmo? Ela adorou a música e tal. E a gente vai apresentar ela no próximo show na Expo. Que bacana! Vai, olha só, então vai ter participação especial. Sim, com certeza. Calma aí, entendeu? Opa. Olha, dá pra perceber que além de cantor, compositor, produtor, e sabe o que é mais interessante? O cara também é DJ, cara. O cara é mil e uma utilidade, eu não sei nem por aonde começar aqui. O nome dessa moça que é esse teu charme, eu tô pretendendo lançar ela em breve, ainda não lancei. Então em primeira mão aqui pra gente, exclusividade? Exclusividade, exclusividade. Obrigado. Vou dar uma palhinha pra ela, pra vocês saberem a letra. E esse teu charme, destrói corações, teus olhos castanhos, criam dimensões, me levam pra longe, desses meus problemas. Nossa, caraca, primeira mão aqui, a gente ouvindo, transmitindo pra você aí, ó. TV interior. Não vai embora, eu sei que um dia a vida vai passar. E a gente não sabe o futuro, mas o presente é nosso. E a cada hora que passamos uma nova história, nosso amor florescerá. E dele colhemos bons frutos, eu sei, não te deixo aqui pra viver em vão. Sem ao menos olhar nos teus olhos, você me faz querer sonhar com os meus pés no chão. E os pensamentos acima do mundo, pois você agora é quem me satisfaz. Não vai embora, eu sei que um dia a vida vai passar. E a gente não sabe o futuro, mas o presente é nosso. E a cada hora que passamos uma nova história, nosso amor florescerá. E dele colhemos bons frutos, eu sei, não te deixo aqui pra viver em vão. Sem ao menos olhar nos teus olhos, você me faz querer sonhar com os meus pés no chão. E os pensamentos acima do mundo. Bom, bem, é o MC aqui direto pro programa do Braia Exclusividade. Fez questão de recepcionar a gente em sua casa. Já estou me sentindo à vontade. Cara, eu tô aqui abismado. Pensei que eu ia entrevistar simplesmente um cantor de rap, simplesmente um MC. Mas não, o cara é completo. Porque é difícil você encontrar hoje um artista que é completo. E ele, além de ser cantor, compositor, ele mesmo produz as músicas dele. Então, era o que você tava falando, essa daí é música exclusiva. Inédita, inédita, exclusividade. Quando eu soube que vocês iam me entrevistar, eu falei, cara, vamos fazer uma música, eu vou lançar aqui. Não, tô brincando, mas é inédita, é inédita, é inédita. Agora, fala pra gente, você é um cara muito bem visto nas redes sociais, né? Toda a região aqui, nossa aqui, gosta do seu trabalho. Eu tenho prova disso pelo que aconteceu. O que eu pedi pra você enviar uma foto pra gente e a gente poder divulgar o seu trabalho. Eu percebi que os seus amigos fizeram questão, não somente de curtir, mas também compartilhar. Eu achei isso diferenciado. Porque, assim, nós que somos numa cidade rural, como eu também sou aqui da cidade de Cordeiro, é difícil a gente ter uma aceitação do nosso trabalho. E eu já vi que, de primeira mão ali, as pessoas adotou o seu trabalho. Você acha que as pessoas adotam por ser um trabalho diferenciado e é um trabalho que faz as pessoas refletirem na letra? Qual é a diferença? Por sair daquele padrão um pouco sertanejo, que todo mundo canta sertanejo. Mas aqui, não. Você é o... Eu posso dizer que você é o primeiro cantor de Cordeiro a cantar rap. Eu posso dizer. Porque, pelo menos intitulado, você vê assim, dessa forma? Bom, cara, você me conta. Contei numa... Tipo assim, o primeiro eu não sou, entendeu? Sim. Eu posso falar... As pessoas, eu acho, meus amigos e tal, eles compartilham, me apoiam, porque entendem, se encontram na minha letra, digamos assim, entendeu? Então, o apoio é muito forte, porque, tipo assim, eles se espelham, acham que... Ah, esse tipo de cantor, eu me identifico com esse tipo de música. E eu acho que isso é essencial, por isso que eles me apoiam, no caso. Travou. Sim. Mas agora fala pra gente, Paul Bel, você é acompanhado por diversos fãs, você é um cara completo, né? Porque não tem coisa melhor do que você mostrar um trabalho às pessoas, adotar essa ideia. Assim, todo rap, ele tem facilidade pra compor? Você tem apenas o quê? 20 músicas, 30 músicas, 50, 300, quantas músicas você tem? Porque, geralmente, o rap, ele tem mais facilidade de compor. Você se enquadra nessa situação? Olha, eu... Pra mim, é um pouco difícil, porque, como eu produzo, aí, por exemplo, fico uma hora aqui produzindo uma batida. Aí, eu termino a batida, eu já enjoei um pouco dela, fica difícil de escrever em cima dela, porque eu tô enjoado. Aí, eu deixo ela parada um tempo, uns dois, três dias, volto pra ver como é que ela era, entendeu? Aí, eu tento escrever. Aí, depois que eu escrevo, eu termino, falo assim, pô, bom, vou fazer uma capa. E isso demora em torno de um mês, aí tem esse tempo, esse intervalo. Muitos MCs, eles não se produzem, por isso que não tem essa preocupação de parar, porque tá enjoado o trabalho e tal. Então, pra mim, é meio difícil, entendeu? Eu acho que produtores independentes têm esse atraso, digamos assim, no trabalho. Então, eu acho que a produção... Agora, é o seguinte, nós sabemos que o cara, quando é destaque na região, o cara é um dos pretos mais bonitos que tem aqui em Cordeiro. Vamos jogar assim, né? Um dos caras bem... Não, não, ela sabe o que eu tô falando. Que mãe ainda vai ressaltar mais ainda. Por você ser um cara que tem destaque entre amigos, se destacar em diversas coisas, olha, você deve ser muito cobiçado. Fala pra gente. Não, não, não. Ele tá sendo modesto. Ele tá sendo modesto. Fala pra gente. Não, tipo assim, pô... Você sabia assim, é destaque... Não, não tô querendo curar seu olho, não. Será? É porque talvez ele tá falando isso, porque ele já tem uns dois, três rolos diferentes aí. Brincadeira, brincadeira. É difícil, assim, você ter trabalhos belos, e assim, você acaba sendo meio que desejado. Eu sou músico também, isso já aconteceu comigo, aconteceu com você já também? Acontecer até acontece, mas a gente, por exemplo, eu tento não enxergar as maldades, digamos. Aí, se uma pessoa, uma menina, digamos assim, me chama pra conversar, eu converso de boa, sem nenhuma desinteressa. Trata bem. É, com certeza. Porque, tipo assim, às vezes ela tá pela música, realmente, não tá com má intenção. Aí é melhor... Você fez uma composição maravilhosa aqui, falou, não, mexeu comigo, e quero conviver com a pessoa dele. Porque tem pessoas que não sabem separar a situação. Olha ali, porque você é simpático, e já vai logo nessa onda, não. Ali me deu mole, não é que te deu mole, gente. Ele é simpático, é um cara maneiro. Agora, fala pra gente, como é que vai o coração do Paul B.O.M.C.? Tem isso também, né? Você queria saber, você que era amigo dele, queria saber disso. Primeira mão aqui no programa do Brian. Ó, Brian visita hoje, tá com aí a presença do nosso amigo Paul B.O.M.C. Eu tô na casa do cara, meu irmão, que honra. Fala pra gente, coração. Olha, o coração agora tá passando por um momento muito... Ai, como é que eu posso te dizer? Tá apanhando, né? Porque o coração não só bate, não. Ele apanha também, né? Fiquei emocionado, Brian, calma aí. Calma aí, tá emocionado. Momento relax. Mas a gente tá vivendo. A gente tá vivendo. A gente tá vivendo. Melhor, encontrou. Agora é o seguinte, de todas as composições que você fez, qual é que mais marcou a vida do Paul B.O.M.C.? Com certeza, Calista. Calista. É a minha música mais linda, digamos assim, tanto de composição quanto de harmonia. E é que as pessoas mais se identificam, compartilham, falam comigo. Você falou gravar videoclipe? Como é que foi? Não, ainda não, ainda não. Pretendo, com certeza, mas ainda não. Então, vamos fazer desde já. Você tem como dar uma palinha dessa pros nossos telespectadores? E, claro, olhar pra aquela câmera maravilhosa e soltar o verbo? Sim, eu posso soltar a bicha. Fica à vontade e depois você volta aqui. Gente, olha, eu pensei assim, meu Deus, como é que vai ser entrevista com esse cara? Tá sendo maravilhosa. Se a gente tivesse todo o tempo do mundo, a gente ficava aqui até amanhã conversando com esse cara. Porque não tem coisa melhor do que a gente colher algo bom, né? E ele passa isso pra gente, o Paul B.O.M.C. E você que ainda não conhece o trabalho dele, região, porque aqui a TV interior é assim, é pra 10 municípios, desde Monerá até Pádua. Gente, é cidade pra cara. Muito obrigado. Mandar um abraço pra toda a cidade que sempre tá assistindo o programa do Braga. E hoje, tô com esse fera aqui, ó. Você que quer levar um grande cantor aí, ó. MC. Leve o meu camarada aqui, o Paul B.O.M.C., para o seu evento, para a sua festa, porque eu tenho certeza que vai ser bom demais. E, Paul B.O.M., fala pra gente, qual é a sua idade? Porque eu percebi que você passa muita influência, muito algo, e eu assim, né? Qual é a idade? Eu tenho 20 anos. Novinho? É, um pouco, né? 20 anos de idade. Que coisa boa. O orgulho da mamãe, né? É, tem outros irmãos, meus irmãos também é ator. É mesmo? Eu não conheço todos eles, mas um dia a gente vai voltar aqui pra mostrar os seus irmãos. Show. Eu tenho dois irmãos que moram comigo e dois não moram comigo. Sim. Aí um deles é ator, a outra mora no Rio, administração, mas eu sou no meio do musical, no caso. Sim. Você é, no caso, o músico, o outro é ator, lado artístico, a outra é mais lado empresarial, enfim, a família é VIP, tá vendo, gente? Então, agora, você vai conferir Ladies and Jumper, ma'am, please welcome. A partir de agora, você vai ouvir com exclusividade Paul Bell, MC, com a música que mais mexe com ele, tá, gente? Vamos lá. Agora, olha pra aquela câmera e solta o verbo. Posso pegar com todo o respeito, velho? Muito obrigado. Vamos lá. Ei, o nome desse é Calista. Show. Linda menina que sabe dançar, quero teu rosto colado ao meu, a vida que a gente tentou evitar, foi um presente que ela nos deu, nossas lembranças soltas pelo ar, vou se alistar com uma luz desse breu, Calista, quero poder te reencontrar, me mostra teu mundo em troca do meu. E ela me disse que o mundo parava, quando tudo meu era alto do dela, disse que as flores o vento deixava. Nossas histórias se o amor constrói, não vai ser o ódio que vai separar, mas se esse mundo estiver entre nós, vem pra cá que a noite é nossa, esquece o celular, me permita essa dança que vejo no teu olhar, vem pra cá que a noite é nossa, esquece o celular, me permita essa dança que vejo no teu olhar, mais nenhuma distração vai desfazer nossos caminhos, somos dois amantes que aprenderam a andar sozinhos, te levo comigo é só estender a mão, voltar pro jardim onde o amor foi o nosso fruto proibido, Quem falou que o amor não existe Se matou por dentro Desconhece a força Que mais importa no mundo Bom, Biel MC aqui com uma música Que é mais conhecida de todo o seu trabalho Uma música que faz bem, cara Vou fazer até a questão Como é que é? Você tem um CD, a gente pode comprar A gente quer ficar mais informado Ou eu vou ter que acompanhar mesmo também no YouTube? Infelizmente eu não tenho CD no momento Mas você vai ter que acompanhar no YouTube Tá bom, é bom que a gente já se inscreve lá no seu canal E com certeza Vamos fazer questão de chegar lá em casa A gente vai compartilhar, você que tá em casa Pode entrar aí no YouTube E procurar lá, Paul Biel MC Compartilha os vídeos dele aí, gente, que é uma potência Bom, Biel, agora eu percebi ali Que você também faz questão de Nos detalhes ali da trilha Você também que cria aquela situação toda? Tudo, tudo, tudo Essa é a convivência com a música, pelo menos ela Tipo assim, na primeira vez, na gravação Não era tão emocionante, digamos assim No show é de um jeito Porque a harmonia A energia que o povo traz, entendeu? Aqui é um tipo de ambiente diferente Então, tipo assim, eu escuto Aí o que eu sinto normalmente É o que sai E transmite um algo muito bom Agora a pergunta que não quer calar Que a gente faz com todos os artistas, né? A pergunta que não quer calar O Paul Biel MC Se sente uma pessoa realizada? Ainda não Ainda não Por quê? Tem muito Bom, cara Eu, por exemplo A minha trajetória na música É pouco tempo, entendeu? E tudo que eu tenho Que eu conquistei Digamos assim Que não foi meu Por exemplo Computador Minha mãe comprou Para fazer a faculdade dela No caso Esse daqui foi um coiado Que deu o microfone Que eu gravo até hoje É de um outro MC De Cordeiro Eu simplesmente peguei Tudo que tinha de melhor Digamos assim Que eu poderia aproveitar E aprendi Me girei aprendendo A fazer a masterização No caso Então, o que eu quero Mesmo é um estúdio próprio Alguém para me ajudar Na divulgação Essas coisas todas Então E você sente Assim No meio musical Uma dificuldade Para ingressar É isso? Olha Pela divulgação sim Porque eu não Eu não tenho muito tempo Para cuidar disso Digamos Porque eu fico aqui O tempo todo Fazendo as batidas e tal Então eu acho que É isso que demora A andar muito Entendeu? Na divulgação Mas eu estou caminhando E gostando do jeito Que eu estou caminhando No caso Sim Agora Pretende gravar aquele clipe Porque a gente A gente está falando De coisas futuras Tá gente? Porque como o cara é bom O cara é profissional A gente já tem que jogar Lá em cima mesmo Porque o cara é fera Eu acho que essa música Que você cantou aqui Pô Bel Acho que é uma das músicas Que deveria ter o clipe Você não acha? Acho Todo mundo pede também Ah viu? Eu já tirei palavras da boca Do lado dos seus amigos E companheiros Que são muitos Pessoas maravilhosas Eu amei O círculo de amizade Cara Que você tem Você é muito bem visto Gente Só quem acompanhou Lá na página A moral Está recebendo curtida Até hoje Então É Pessoas que gostam Do seu trabalho Então Eu Brian Aqui desde já Eu quero mandar um abraço Para todos vocês Que curtiu a foto Desse guerreiro Esse cara talentoso Entendeu? Vocês fizeram questão De reservar Dois minutos Da sua vida Para poder curtir E ver o trabalho Desse gigante E a frente Você tem algum recado Que você gostaria De deixar para os seus fãs Para os seus amigos Porque o nosso programa Você está participando Do terceiro bloco Do nosso programa É assim É curto Mas se a gente pudesse Ficaria muito mais Com esse fera Tenho certeza Que a gente vai voltar Aqui mais vezes Você tem alguma mensagem Que você gostaria? Olha Eu queria agradecer Todo mundo que gostou Primeiramente Porque a iniciativa Nem eu esperava Digamos assim Quanto pouco tempo E deixar isso aí Gostaria também De pedir que acessem Quem não conhece O meu trabalho Que acesse no YouTube Paul Bell MC Só procurar A página também No Facebook Paul Bell MC Também fera Isso aí Eu curti E acho que é só Acho que é só Você quer deixar aqui Uma saideira? Porque nada melhor Que uma saideira E a gente terminar Com música Não é verdade? Meu diretor está ali Coitado Cansado Mas está gravando Meu programa Vamos agradecer Tem como deixar a última? Gente Hoje a visita do Brian Você percebeu Que a gente vem visitar Diversos artistas Da nossa região Você que quer participar Também Basta entrar em contato Não é verdade? Pelo Facebook Ou a página do Brian Que é Repórter Maluco Brian Ou a página da TV Interior Só você colocar lá No Facebook TV Interior E entrar em contato E a gente vai procurar Atender o seu pedido Mostrar o seu talento Como a gente mostrou Diversos cantores Aqui E claro Você que quer convidar O Brian Para a festa particular Também vai estar O número aqui Do nosso produtor Que vai trazer Para você A exclusividade Do Brian E vamos fechar a saideira Com o nosso querido Show Paul Bell MC Fechando Nosso programa Ficando por aqui Um beijão Um abraço Até a próxima E eu ainda não sei Amor ao próximo Eu sei que liberta Mas tais conflitos Me fazem pensar Será que tudo É uma farsa Uma peça Deixa o mundo imaginar Que eu sou mais um Parem de tentar Não vou descansar Vou fazer nevar Deixa o mundo imaginar Que eu sou mais um Parem de tentar Não vou descansar Vou fazer nevar Seu o melhor que nasceu Muito obrigado Pela sua participação